Tudo bom, pessoal? Hoje é sábado, dia 4 de outubro. Eu estava na rua com o Rafa, passeando com ele, quando eu recebi a ligação de um amigo meu, que é policial aqui em Houston, e nós acabamos nos encontrando para a gente conversar sobre algumas coisas. E ele me trouxe algumas informações que eu fui pesquisar depois, fui dar uma olhada, e vi que realmente aquilo ali tinha um certo sentido. Então eu resolvi gravar esse vídeo aqui para você, e eu peço a você que se você está em alguma dessas cidades que eu vou citar aqui, eu peço a vocês que, por favor, compartilhem esse vídeo para que as pessoas tomem as precauções. Se eu não acho que deva alguma coisa acontecer, espero que não aconteça, mas como esse watch list foi divulgado, foi publicado, e algumas coisas aconteceram que eu fiquei até bem preocupado. Na verdade, você fica tranquilo por um lado e fica preocupado por outro. Eu resolvi gravar esse vídeo aqui para vocês. Até por também passar essa informação para frente, e Deus o livre, se alguma coisa vier acontecer, pelo menos eu estou trazendo aqui essa informação para vocês. Esse meu amigo comentou que houve um reforço na questão policial e foram orientados a tomarem cuidado, prestarem atenção em algumas coisas, principalmente nessa questão do conflito que hoje está acontecendo entre Israel e Hamas. E lembrem uma coisa, Hamas é uma coisa, povo palestino é outra coisa. Muita gente tem confundido isso. Eu tenho alguns amigos que são palestinos e eles são absolutamente contra essa política do Hamas. Então, não confundam uma coisa com a outra, não misturem uma coisa com a outra e não julguem uma coisa pela outra. Segundo a situação, a gente percebe que muitas vezes esses grupos extremistas, eles, por quererem demonstrar algum tipo de força, algum tipo de, sei lá, do que é, eles acabam querendo criar alvos dentro dos Estados Unidos. E justamente por causa disso, foi expedido esse watch list. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês um vídeo que na hora que esse meu amigo comentou comigo, eu fui pesquisar. E na hora que eu fui pesquisar, foi o primeiro vídeo que veio. E quando ele comentou comigo, na hora do almoço, hoje, um pouquinho depois do almoço, hoje, ele citou um fato que eu não sabia, que inclusive eu vou deixar aqui também, na descrição para vocês lerem. No dia 31, ou seja, quatro dias atrás, foi preso aqui em Houston, um cidadão da, se eu não me engano, era de, não lembro de onde que era, mas não era nem, não era nenhum desses, não era nem da Palestina e nem Líbano, se eu não me engano, era, não lembro de onde que era. Mas ele estava com livros, de cursos, de como montar explosivo, e tinha adquirido peças para a construção de um artigo explosivo, e ele teria confessado que a intenção dele era criar esse dispositivo para afetar, para detonar em lugar de muita movimentação. O FBI detectou uma série de outras coisas, acho que esse cara era da Jordânia, se eu não me engano, ele era da Jordânia. Eu vou deixar o artigo aqui para vocês lerem. E esse watch list coloca aí cidades como muitas cidades na Califórnia, São Francisco, Santa Mônica, San Diego, enfim, aí vem para mais para o lado de cá, e tem ali para o lado leste, tem Washington, D.C., você que está na Flórida, tem aí, Orlando está no watch list, Fort Lauderdale está no watch list, Houston está no watch list, Dallas está no watch list. Então assim, nós temos várias outras cidades, eu vou deixar aqui para vocês olharem, sugiro que vocês assistam esse vídeo aqui também, porque ele fala todas as cidades que estão na watch list do FBI, e é aquele negócio, eu acho que a gente também não pode entrar na paranoia de ah, eu não vou sair, eu não vou fazer, eu não vou no mercado, eu não vou fazer nada, eu vou me apavorar isso e aquilo. não acho que seja essa a questão, mas hoje, na hora que eu estava voltando do almoço, bem no caminho, assim, próximo da minha casa, e eu diria para vocês, há umas 5 milhas, mais ou menos, da minha casa, numa avenida grande que tem, perto do parque George Bush, tem ali um parque bem grande, uma área de segurança nacional ali, da reserva onde o velho Bush morava, tinha uma propriedade, não é que morava fisicamente ali, mas ele tinha uma propriedade ali, ele passava algum tempo, então por isso que é uma área de segurança nacional, um pouco mais para frente tem uma base militar, e não é uma base de treinamento, esse tipo de coisa, não, é uma base de, é como se fosse um paiol, como se fosse um, eles têm ali diversos caminhões militares, é como se fosse um estoque ali, hoje pela primeira vez, nesses últimos 4 anos, eu passo muito por ali, hoje pela primeira vez, eu vi militares fazendo a guarda externa, do lado externo dos portões ali, então, isso me chamou a atenção, pode ser coincidência, mas isso me chamou a atenção, a gente vê, quando você vai para North Houston também, você tem ali, perto da Airtrax ali, você tem a, tem um outro paiol desse daí, onde você tem ali um galpão bem grande, eu acredito que vai ficar, algum, talvez, armas, munições, alguma coisa nesse sentido, e do lado de fora, sempre ficam ali, os Hummers, aqueles caminhões de combate, algumas empilhadeiras, tratores, tudo do exército ali fora, e eu nunca vi aquele pátio, tão cheio, quanto eu tenho visto, nessas últimas duas semanas, a gente tem percebido, que as pessoas não estão saindo muito, à noite, pelo menos aqui, é normal, o texano, principalmente à noite, aqui acaba muito cedo, mas aqui a gente tem visto, que está acabando mais cedo, a gente tem percebido, que as pessoas, elas têm evitado, alguns lugares, de aglomeração, então, eu acho que assim, não custa nada, a gente, ter um pouco de, de precaução, nesse momento, a gente sabe, a gente viu aí, o que aconteceu, no 11 de setembro, muita gente ali, tinha nada a ver com, com conflito, não tinha nada a ver com a história, não tinha nada a ver com nada, e, enfim, acabaram, estando no lugar errado, na hora errada, e, com, idiotas, imbecis, que, que, que fazem esse tipo de coisa, então, eu acho que não custa nada, a gente tentar evitar, que algumas coisas aconteçam, e nesse momento, se você puder evitar, algum tipo de, de aglomeração, ou esse tipo de coisa, eu acho que é prudente, né, nós estamos aí com alguns, algumas cidades, em watch list, eu acho que, não custa nada, a gente tomar um pouco de cuidado, nesse momento, não acho que algo vai acontecer, realmente, não, não acho, mas eu acho que é, é bem importante, a gente, transmitir essa mensagem, e, fazer com que as pessoas entendam, que, não custa nada, a gente prevenir, muito melhor até, do que a gente remediar, tá, então, se você puder compartilhar esse vídeo, talvez chegue, na orelha de alguém, que, possa efetivamente, tá evitando que, que algo aconteça, tá, e não, não tô falando só das pessoas do, do Hamas, ou, de quem quer que seja, é que, às vezes, alguns malucos, pode ser até americano mesmo, né, é mais revoltado, ou alguma coisa, talvez ele quer, de repente, externar a raiva dele, como aconteceu no, no shooting agora, aí na semana passada, aí lá em, foi em Chicago, a gente, a gente às vezes não consegue entender, o que passa pela cabeça dessas pessoas, mas, infelizmente, alguns inocentes acabam pagando por isso, então, fica a dica aqui pra vocês, se vocês puderem, evitem, né, grandes aglomerações, ah, vamos fazer um encontro, talvez não seja o melhor momento, espera um pouco mais, depois vocês vão ter muitas opções, aí, muitas oportunidades, pra fazer esses encontros, certo? Grande abraço a todos, fiquem com Deus, vamos pedir a Deus, aí, que logo essa, essa maluquice toda, aí, acabe, que o mundo possa, possa respirar, aliviado novamente, aí, que acabe essa história, aí, de Rússia e Ucrânia, resbolar com Hamas e Israel, enfim, que essas pessoas aí entendam que, isso não é, isso não traz, nada de legal, pra absolutamente, ninguém, né, então, vamos pedir a Deus que, que essas coisas aí, deem uma, uma calmada, grande abraço, fiquem com Deus, obrigado.